Olá, está começando mais uma edição do Boletim Câmara. Aqui você fica por dentro de segunda a sexta-feira das principais notícias do dia. Começa agora a nossa segunda edição ao vivo desta terça-feira, dia 23 de julho de 2024. E hoje, apesar de ser terça-feira, não tem sessão ordinária em razão da suspensão das atividades no plenário por conta do recesso parlamentar. E a acessibilidade é a possibilidade de todos acessarem um local, informação, produto ou serviço de modo simples e autônomo. Ela está ligada ao fornecimento de condições às pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida para utilização com segurança e autonomia total ou assistida dos espaços públicos e coletivos. Aqui na Câmara, as pessoas com deficiência e mobilidade reduzida têm esse direito garantido. Quem traz mais informações para nós sobre esse assunto é a nossa estagiária Ariane Viana. Como você falou, Ana Laura, a acessibilidade é um direito fundamental que visa promover a inclusão e a igualdade de oportunidades para todos os cidadãos. Com o objetivo de oferecer um espaço acessível para as pessoas com diversas formas de deficiência, desde 2015 a Câmara tem trabalhado para a instalação de recursos que garantem a entrada e a permanência de toda a população em seus espaços. As pessoas com cadeiras de rodas podem usar as plataformas elevatórias para o acesso ao prédio e ao plenário, além de rampas no estacionamento e no plenário. Em frente aos gabinetes, há um painel com leitura ampliada ao lado das portas, para que o deficiente visual possa identificar corretamente a sala. O cego e deficiente visual também são auxiliados por corrimões nas escadas, com sinalizador de início e fim. Os banheiros são adaptados com barras de apoio e cabine exclusiva para deficiente, com abertura ampliada e pia rebaixada. No plenário, há bancos duplos e espaços delimitados para cadeiras de rodas. Além disso, a transmissão das sessões ordinárias pela TV Câmara Taubaté é apresentada com tradução e libras, em atendimento ao público surdo e com deficiência auditiva. Afinal, a Casa do Povo deve ser um espaço que possa ser usado por todos. De volta com você, Ana! Obrigada, Ariane, pelas informações. E quando a Câmara começou a adaptar aqui as instalações, em 2015, foram convidados cegos, cadeirantes e pessoas com outras deficiências para conhecer e testar as ferramentas de acessibilidade aqui no prédio. E olha, a aprovação foi unânime, viu? Lembramos que todos os eventos que acontecem no plenário são abertos ao público e você é o nosso convidado para participar dos eventos aqui da Câmara Municipal. Agora me conta, qual é a sua experiência com acessibilidade na nossa cidade? Você já viveu alguma dificuldade de acesso ou já presenciou essa cena com outra pessoa? Porque além de pensarmos em nós mesmos, é importante também olharmos em volta, pensarmos em toda a coletividade. Então eu te convido a participar conosco aqui do nosso Boletim Câmara e dividir com a gente a sua impressão sobre acessibilidade em Taubaté. O nosso WhatsApp é o 12-3625-9525. Esse número que está aparecendo aqui na tela é para você. Eu aguardo a sua mensagem. E agora vamos com as manchetes dos principais jornais da nossa região e também do Brasil. CNN Brasil destaca, balão que arrastou moto em São Paulo teria 75 metros e carregava fogos. A queda ocorreu na região do Aricanduva, bairro na zona leste da capital paulista, na madrugada desta segunda-feira. Portal R7 traz como destaque, Eu só quero que ele tenha respeito pelo Brasil, afirma Lula sobre Milley. O presidente disse também que líder argentino deve pedir desculpas pelas críticas e o que importa é a relação entre Estado. O UOL destaca, Brasil reduz 85% do déficit de vacina tríplice em crianças e deixa a lista suja. Relatório publicado pelo Unicef e Organização Mundial de Saúde, com dados sobre imunização infantil no mundo, mostra que número de crianças sem ao menos uma dose da vacina caiu 85% em dois anos. No Brasil, a vacina também conhecida por tríplice bacteriana é administrada pelo PNI, que é o Programa Nacional de Imunizações, como a vacina pentavalente, que ainda protege contra a influenza e hepatite B. E por fim, o Diário de Taubaté traz como manchete, INSS inicia pente fino em benefícios. Governo projeta economia de 9 bilhões com pente fino na Previdência em 2024. Executivo confirmou bloqueio de 15 bilhões para tentar cumprir arcabouço fiscal. Em 2023, a Câmara aprovou a criação da Loteria Taubatiana, um serviço municipal de loterias. Além da distribuição de prêmios aos apostadores, parte do lucro obtido com a venda dos bilhetes foi destinada a ações na saúde e na Previdência Social, além do pagamento de dívidas do município. Mas em junho, essa lei foi modificada. As informações são do repórter Lincoln Santiago. Pois é, Ana Laura. Em junho, os vereadores aprovaram uma alteração na Loteria Taubatiana, mas parte do texto foi vetado pelo prefeito. Vamos falar primeiro do que se tornou lei e está em vigência. A partir de 20 de junho, a arrecadação com a Loteria Taubatiana não poderá ser usada para pagamento de dívida pública. Até então, havia a possibilidade de pagamento da dívida pública com o possível superávit financeiro apurado em balanço patrimonial, ou seja, o eventual lucro que a prefeitura tivesse com a Loteria. Agora vamos à parte que não foi aceita pelo prefeito. Os vereadores tinham fixado o percentual de 15% para a Previdência Municipal e 15% para projetos de assistência social, direitos humanos, esporte, cultura, saúde, segurança pública, meio ambiente e bem-estar animal. Esse trecho foi vetado pelo prefeito e o veto deverá ser analisado pelo plenário na volta do recesso parlamentar em agosto. É com você, Ana. Obrigada pelas informações, Lincoln. E os vetos do prefeito, eles trancam a pauta. Ou seja, nenhum outro projeto pode ser votado enquanto os vetos não forem analisados aqui pelo plenário da Câmara. A primeira sessão após o recesso vai acontecer no dia 6 de agosto, quando os vereadores poderão decidir sobre o veto do prefeito nesse projeto. E agora nós vamos para a previsão do tempo. Vamos, então, conferir como fica o tempo para quarta-feira? Meio da semana, já chegando, né? Vamos ver se o frio continua aqui em Taubaté. O início da manhã pode ter um pouco de neblina, mas a probabilidade é pequena. O dia também pode ficar um pouquinho mais quente se comparado com hoje, chegando aos 24 graus. Quando o sol aparece, sem nuvens, a sensação térmica pode ser ainda maior. No período da madrugada, a tendência é que o clima não fique tão gelado como hoje, por exemplo. Essa noite, os termômetros chegaram a 9 graus. Em algumas regiões, até um pouquinho menos. E na madrugada que vem aí, a tendência é que a temperatura não passe de 11 graus. Não tem chance de chuva para amanhã e os ventos também ficam menos intensos. E pela primeira vez na história, as mulheres são maioria nas Olimpíadas. Nós estamos há três dias da abertura do maior evento esportivo do mundo, que acontece em Paris. Até então, o recorde do Brasil de medalhas é de 21 conquistas, na Olimpíada de Tóquio, no Japão, que aconteceu três anos atrás. Dessa vez, o sonho de superar esse número também passa pelas mulheres, já que elas representam 153 dos 276 atletas brasileiros. Algumas modalidades explicam essa maior presença feminina. No futebol, no handball e no rugby, as seleções masculinas não se classificaram para as Olimpíadas, ao contrário das femininas. Na ginástica artística, as mulheres se garantiram na disputa por equipes, assegurando cinco vagas em Paris. Já os homens não tiveram o mesmo resultado e terão apenas dois representantes em provas individuais. E não é só isso. A atleta Raquel, que é capitã da seleção brasileira feminina de rugby, vai ser a porta-bandeira do Brasil na abertura das Olimpíadas. E ela é um exemplo de força e superação, e não somente no esporte. Ainda no treinamento para as Olimpíadas de Tóquio, a Raquel descobriu um nódulo cancerígeno e passou por um longo tratamento oncológico. Agora, recuperada, ela decidiu voltar ao rugby em busca da terceira Olimpíada e vai representar o nosso país diante do mundo. A Olimpíada de Paris começa no próximo dia 26 de julho, agora essa semana, e segue até o dia 11 de agosto. E eu tenho mais uma curiosidade para trazer para vocês. Os jogos que marcaram a estreia feminina na competição também foi na capital francesa, em 1900. Muita coisa mudou de lá para cá. Nós desejamos sorte a todos os atletas brasileiros e ficaremos aqui na torcida também pelas nossas atletas. E essa foi a nossa segunda edição desta terça-feira, dia 23 de julho. Eu retorno amanhã com mais notícias para você, aqui na TV Câmara Taubaté. Tenham todos um ótimo dia e até mais! Tchau!